Olá pessoal, aqui é o Osnei bem-vindo falando. Eu vou colocar essas noticinhas aí e vou passar esses pontos, tá ligado com o que aconteceu aí, cara. Primeiro eu queria agradecer o pessoal que recrutiu lá no começo, a história é uma novela. Decora por último, aqui tem o, aqui também coloquei, né, que é a terceira mulher, nos trampos. Decora aqui que o trampo vai quebrar a América, então o Riroso sucederá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.